. 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 Eu tô pra ver ali igual no futebol Sair um dia das ruas é a meta final Viver decente, sentir na mente o mal Tem um instinto que a liberdade deu Tem a malícia que cada esquina deu Conhece puta, traficante, ladrão Toda raça, uma parte alucinada e nunca embaçou Confia neles mais do que na polícia Quem confia em polícia? Eu não sou louco A noite chega e o frio também se demora E a pedra ou consumo aumenta a cada hora Pra aquecer ou pra esquecer Viciar deve ser pra se adormecer Pra sonhar, viajar na paranoia, na escuridão Um poço fundo de lama, mais um irmão Não quer crescer, ser fugitivo do passado Envergonhar-se e aos 25 ter chegado Queria que Deus ouvisse a minha voz E transformasse aqui no mundo mágico de horas Um dia ele viu a malandragem com o bolso cheio pagando a rodada Risada e vagabunda no meio A impressão que dá é que ninguém pode parar Um carro importado, som no talo Um minar estrada, eles gostam Só bagaceira, só o dia inteiro, só Como ganho dinheiro vendendo pedra e pó Rolex ouro no pescoço a custar de alguém Uma gostosa do lado pagando pau pra quem? A polícia passou e fez o seu papel Dinheiro na mão, corrupção a luz do céu Que vida agitada, hein? Gente pobre tem, periferia tem Você conhece alguém? Moleque novo que não passa dos 12 Já viu, viveu mais que muito O homem de hoje vira a esquina e para em frente uma vitrine Se vê, se imagina na vida do crime Dizem que quem quer segue o caminho certo Ele se espelha em quem tá mais perto Pelo reflexo do vidro ele vê Seu sonho no chão se retorcer Ninguém liga pro moleque tendo um ataque Foda-se quem morrer dessa porra de crack Relaciona os fatos com seu sonho Poderia ser eu no seu lugar Das duas uma eu não quero desandar Por aqueles mano que trouxeram essa porra pra cá Matando os outros em troca de dinheiro e fama Grana suja como vem vai, não me engana Queria que Deus ouvisse a minha voz E transformasse aqui no mundo mágico de hoje Queria que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz O mundo mágico de hoje O mundo mágico de hoje Que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz O mundo mágico de hoje Ei mano, será que ele terá uma chance? Quem vive nessa porra merece uma revanche É um dom que você tem de viver É um dom que você recebe pra sobreviver História chata, mas cê tá ligado Que é bom lembrar Quem entra é um em cem pra voltar Quer dinheiro pra vender Tem um monte aí Tem dinheiro, quer usar Tem um monte aí Tudo dentro de casa Vira fumaça, é foda Será que Deus deve tá provando Minha raça, só desgraça Gira em torno daqui Falei do JB Ao piquiri Mas ei Rezei Pra o moleque que pediu Qualquer trocado Qualquer moeda Me ajuda, tio Pra mim não faz falta Uma moeda Não neguei Não quero saber O que que pega Se eu errei Independente A minha parte eu fiz Tirei um sorriso ingênuo Fiquei um terço feliz Se diz que moleque de rua rouba O governo, a polícia No Brasil que não rouba Ele só não tem diploma pra roubar Ele não se esconde Atrás de uma farda suja É tudo uma questão de reflexão Irmão, é uma questão de pensar A polícia sempre dá o mau exemplo Lava minha rua de sangue Leva o ódio pra dentro Pra dentro De cada canto da cidade Pra cima dos quatro Extremos da simplicidade A minha liberdade foi roubada Minha dignidade Violentada Aqui nada Os manos se ligar Parar de se matar Amaldiçoar Levar Pra longe daqui Essa porra Não quero que um filho meu Um dia Deus me livre e morra Ou um parente meu Acabe com um tiro na boca É preciso morrer Pra Deus ouvir minha voz Vou transformar aqui No mundo mágico de óbis Queria que Deus ouvisse a minha voz Que Deus ouvisse a minha voz Mundo mágico de óbis Jardim Filhos da Terra E tal Jardim Hebrão de Assanã e Jová Rural Pique de Mazen, Nova Galvão Jardim Curisco, Fontales e Então Campo Limpo, Guarulhos, Jardim Perilho Jardim Filhos da Terra JP, Edu, Chaves e Tocuru, Vila Alô 12, Mimosa, São Rafael Já que nasce, tem um lugar no céu Pode crer As vezes eu fico pensando Se Deus existe mesmo, morô? Porque meu povo já sofreu demais E continua sofrendo até hoje Só que aí eu vejo os moleque nos faraos, na rua Muito louco de cola, de pedra E eu penso que poderia ser um filho meu, morô? Mas aí Eu tenho fé 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 Eu tenho fé